Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou tirar algumas dúvidas bem rapidinho sobre o Phantom 3 Standard. Vai servir para toda a linha Phantom 3. Então galera, já deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem, compartilhem, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos que vamos! Então galera, uma das perguntas que sempre me fazem é em relação a distância. O Phantom chega a 500 metros e não vai além dos 500 metros, ele trava ali. Por quê? Porque está habilitado esse cara aqui, você vem em MC Setting, em Distance Limit, ele está habilitado. O meu aqui estava desabilitado, eu habilitei agora. Então ele não dá para você colocar um valor maior que 500, então ele chega em 500 de trava. Para você ir além de 500 metros, desabilita aqui. E se por acaso ele nem a 500 metros está indo, está indo somente a 30 metros de distância para frente e para cima, é porque o Beginner Mode, que é esse cara aqui, está habilitado. Eu habilitei ele, ele deu até essa mensagem aqui. Então eu vou dar OK. Ele está em modo iniciante. Então vocês vão ver aqui que ele está tudo aqui 30 metros. Máximo altitude 30, Distance Limit 30. Então se estiver dessa maneira, você desabilita o Beginner Mode. Dou OK aqui. Então daí ele vai para máximo altitude, 500 metros. Acima disso não tem jeito de ir mesmo, o aplicativo trava. E aqui no meu caso, ele está desabilitado Distance Limit. Se ele não passar de 500 metros, é só desabilitar como eu fiz agora há pouco. Habilitado não passa de 500 metros, desabilitado ele vai além de 500 metros. Em relação ao Home Point, toda vez que você liga o Phantom, ele vai fazer o processo de captação de satélites. E a partir do momento que ele capta 6 satélites, a luz verde pisca bem rápido. Quantas vezes ele piscar é o número de satélites que ele pegou. E automaticamente ele já marca o Home Point. Se você estiver na dúvida, você pode vir em MC Setting, em Home Point Setting. E clicar nesse desenho do tipo um aviãozinho de papel aqui, em Home Point Setting, é para onde ele decolou. Então você clica nele, ele dá essa mensagem e você clica OK. Tá? Então ele marcou o Home Point aqui para o ponto de decolagem. Caso você vá andar com o controle, você decolou em um certo ponto e quiser andar aí 100 metros para frente. E se por acaso você for acionar o file safe dele, o Go Home, você pode deixar nesse desenho do bonequinho. Quer dizer, se perder sinal, ele vai voltar onde está o rádio. Que você clica no bonequinho. Aqui tá dizendo para mim que o meu GPS está desabilitado. Toda vez que vocês forem voar, vocês habilitam o GPS. Então é só clicar nele e dar OK. Então é só clicar no bonequinho e ele vai para onde está o rádio. O meu aqui que não estava com a localização habilitada. Então sempre que vocês forem voar, habilitem a localização do celular. Tá? Entendendo então? Para Return to Home, para onde está o ponto de decolagem, o desenho do aviãozinho. Para onde está o rádio, o desenho do bonequinho. O Return to Home Altitude. O meu aqui está em 30 metros. O que significa isso? Em caso de File Safe, perda de sinal. Ele vai subir até 30 metros e vai voltar para o ponto de decolagem ou para onde está o rádio. Depende do que vocês definirem. Eu deixo a 30 metros porque eu vou em locais que não tem prédios. E nem construções altas. Somente árvores. Então é difícil uma árvore acima de 30 metros onde eu vou. Então se vocês forem voar em lugares que tem prédios. Coloquem em 100 metros, 120 metros. Que você não vai ter perigo de bater num prédio em caso de File Safe. Tá bom? Antigamente o File Safe era a partir do ponto onde estava. Por exemplo, ele estava a 50 metros de altura. E no Return to Home estava definido 30 metros. Ele ia subir além dos 50, mais 30. Quer dizer, ele ia a 80 metros de altura. E a galera descobriu isso. O que estava fazendo? Subia 500 metros. Colocava o Return to Home mais alto. Apertava o botão de File Safe ou no aplicativo. Ele passava dos 500 metros. Que a DJI bloqueou logo em seguida que descobriu isso. Então agora é a partir do ponto que ele está. Se ele tiver menos que 30 metros aqui. Ele vai subir até 30 metros e vai retornar. Se ele estiver acima de 30 metros. Ele somente vai retornar. Entenderam? Então vocês viram que é bem simples, né? E uma dúvida frequente. Se perdeu o sinal, ele vai voltar? Vai fazer o que? Depende do que estiver definido no aplicativo. Então aqui no meu caso aqui. Eu venho em MC Setting. Em Advanced Setting. E aqui em RC Sinal Lost. No meu caso aqui está em Rover. Por quê? Se perdeu o sinal, ele vai pairar onde está. Ele vai ficar ali parado. Vai ficar pairando ali. Mas você tem três opções. Em Return to Home. Ele volta para o ponto de decolagem. Ou para onde está o rádio. Depende do que você definiu. Ou em Trot Down. Que ele vai pousar onde estiver. Entenderam, galera? Então vocês viram que é bem simples essa parte. Então sempre prestar atenção nisso. Se você quiser que ele retorne para o ponto de decolagem. Ou para onde está o rádio. Somente definir aqui no Home Point Setting. No desenho do aviãozinho. Ou no desenho do bonequinho. A altura é 30 metros. E o que ele vai fazer em caso de perda de sinal? Return to Home. Trot Down ou Rover. Entendeu? Aí vocês definem o que vocês querem que ele faça. Volte para casa. Pose. Ou fique pairando. E outra pergunta que me fazem com frequência, galera. É sobre os modos de voo. A pessoa vem e bate na chave S1 aqui. Para baixo. Na posição F. E não habilita os modos de voo. Por quê? Porque aqui ó. Em Enable Multiply Flight Mode. Está desabilitado. Aí o que vai acontecer? Ele não vai acionar os modos de voo. E para acionar os modos de voo também, galera. Ele tem que estar voando, tá? Pairado. No chão parado. Ele não habilita os modos de voo. Então vocês deixem Enable Multiply Flight Mode habilitado, tá bom? E a hora que vocês estiverem voando. Bateu a chave toda para baixo. A chave S1. Vai aparecer um radinho aqui do lado. Que é o modo de voo. Tá? São os modos de voo. Então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Clique em gostei. Inscreva-se no canal. Comentem. Compartilhem. Ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu galera!